A maioria das pessoas não sabem esse caminho da venta. Tanto é que esse cara ganha tanto dinheiro dando palestra pelo mundo. Isso aqui é uma copa, certo? Mal desenhado, mas é uma copa. Aqui é a nossa rede. A nossa ideia é construir esse caminho. Nós vamos ter que construir esse caminho. Para depois que a gente construir esse caminho, que é o script, vai ser esse caminho que a gente vai utilizar para levar o cliente para atravessar essa porta. E aí, eu peguei um versículo que eu após vocês reconhecer, que diz assim, a porta é estreita e o caminho é difícil, levam à vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. A maioria das pessoas não encontram esse caminho da venta. A maioria das pessoas não sabem percorrer esse caminho aqui. E a nossa ideia é que agora a gente leve os compradores, nós somos os vendedores, nós vamos levar os compradores por esse caminho, que não é um caminho fácil, mas é um caminho percorrido. Porque eu considero que todos nós, eu prometo as pessoas que eu conheço, não nascemos com o dom da venda. Tem pessoas que nascem com esse dom, esse cara, esse George Belton é um exemplo típico desses. Ele não precisou ser treinado, ele, com 21 anos, ele começou a treinar as pessoas, ensinar as pessoas a vender, porque já era um dom que ele tinha de vender qualquer coisa que estava no mundo dele. Eu não me considero um vendedor nato. Hoje eu consigo vender, hoje eu consigo vender qualquer coisa e colocar na minha mão. Desde que eu estude, desde que eu entenda, eu consigo vender. Mas foi algo que eu aprendi, foi algo que eu estudei para chegar nesse nível. E uma das coisas que eu tenho observado é que no nosso mercado, no nosso produto específico, as pessoas têm uma certa dificuldade de vender, de fechar a venda, às vezes até de abordar para iniciar esse caminho. Então, por isso também que a gente montar esse treinamento aqui para ver com vocês. E o primeiro ponto desse caminho aqui, antes da gente montar o script, porque tudo isso a gente vai precisar lá no script. Isso é tudo que eu vou falar agora, a gente vai precisar na hora de montar o script no final. Ou outro dia, dependendo do horário que tiver. Cada palavra, digamos que eu vou pegar agora esse caminho agora aqui, eu sou o vendedor e eu vou para a Luciana levar a Luciana por esse caminho. Essa porta aqui, para a gente, qual é? Essa porta aqui é a Ui. Mas essa porta para o Paulo Quirino, para o Guto, que trabalha com outros produtos, essa porta aqui pode ser vender um imóvel. Então, quem trabalha com os produtos... Essa porta aqui é o fechamento da venda. No nosso caso aqui, o fechamento da venda é a pessoa contratar a custódia. Esse é o fechamento da venda. Contratar a custódia de criptomoedas. Então, todo o nosso caminho tem que ser focado nisso, em levar a pessoa até a porta. Então, durante esse caminho, você tem que caminhar o mais próximo possível do centro desse caminho. Por quê? Você tem que fazer isso. Porque a gente tem que caminhar o mais rápido possível para chegar na venda, para fechar a venda. Certo? Então, cada vez que a gente começa a... Não sei se vocês já fizeram já fizeram isso dirigindo, né? Você está aqui dirigindo, aí de repente você olha para o lado, ou você vai mexendo o som e de repente o carro dá uma... Dá uma leve desviadazinha junto com você. Ou então o celular. Isso acontece com o celular. Quem disser que não acontece é porque está mentindo. Eu fiz ontem, quase entrei na padaria. Então, quem não concordar está mentindo. Está mexendo aqui, de repente desvia do caminho. E assim, acontece também o processo de venda. E aí tem um versículo que é se vocês desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo, o caminho certo é esse. Andem nele. Então, a gente tem que andar no caminho certo o mais próximo possível do centro. Caminhando com o cliente. Tudo que a gente falar nesse processo aqui tem que ser para levar o cliente para fechar. E aí tem um outro versículo que eu peguei para basear isso. Todo trabalho traz proveito, mas quem só conversa passará necessidade. Por quê? Porque isso aqui é um erro que eu comei. Eu estou falando com o cliente aqui de venda e para gerar uma conexão eu achava que eu tinha que falar de assuntos triviais e falar de outras coisas e não tem nada a ver com venda. Só que quando eu faço isso, na verdade eu estou desviando para a direita ou para a esquerda. E quanto mais eu desviar para a direita ou para a esquerda, quanto mais eu sair desse caminho, quanto mais eu me afastar, mais o comprador assume o controle do caminho. O comprador que passa a guiar. Então, a ideia é que por mais que você se afaste do centro ou por mais às vezes que você pare para descansar, a ideia é que você seja sempre o guia. e quando você estacionar, quando vocês pararem, porque vai ter hora, não tem como, é inevitável que em algum momento você está caminhando aqui e você se afaste do meio. Comecei a apresentar, por exemplo, na cabeça assim, ah, vai dar para eu pagar uma hipoteca. Aí, perfeito, com o rendimento disso daqui e tal, você vai pagar essa hipoteca. Mas, eu poderia, no processo de venda, esse caminho aqui, na hora que o cara falou, perfeito, é isso mesmo. Aí, eu podia entrar no assunto de imóveis, junto com ele, pegar aquilo ali e mostrar que eu entendo de imóveis e tal, para ele sentir, talvez ele sentir mais confiança em mim, só que isso não vai virar no processo de venda. O que vai mostrar é que eu não sou tão profissional em ser rápido, em ser, porque a maioria das pessoas hoje, elas estão numa correria, né? Então, quando você vaga muito tempo em outros assuntos, você está mostrando que não é tão profissional assim. isso é o que eu aprendi lendo o livro do cara aqui. Eu achava claramente, assim, quando eu converso com o cara, eu estou gerando conexão, eu estou criando um vínculo ali com o cara, mas não tem nada a ver. Na verdade, você começa realmente a se afastar. Eu começo a falar da hipoteca do cara, da casa do cara, e aí eu vou falar do carro do cara e vou perder o caminho. Eu até posso entrar em outros assuntos, desde que seja para levar ele mais para frente. Se o que você falar não levar o cliente mais adiante nesse caminho, fica mais difícil de você fechar a venda. Esse é o foco, levar o cliente mais para frente. Os limites aqui, nós vamos ver vez em quando nós vamos ter que andar próximo dele, mas a gente tem que estar sempre focado em caminhar e levar o cliente mais perto. E quando a gente parar aqui, por exemplo, o cliente fez uma pergunta, eu estou apresentando ao I, e aí o cliente faz uma pergunta, mas onde é que fica a sede dessa empresa? Aí eu vou responder, e eu tenho que ser objetivo na resposta. E quando eu for objetivo na resposta, eu já tenho que transmitir também algumas informações a mais para fazer ele caminhar mais um pouquinho para frente e voltar para o foco. Outras perguntas que ele fizer, a gente tem que começar a fazer perguntas para ele. Ao invés de só responder, a gente vai começar a fazer perguntas. Por quê? Que é o próximo ponto. Não tem como fazer uma venda, viu, Guto? Não tem como fazer venda sem que é pergunta, não, sem ser coach. O cabo sempre vai ter que fazer. Por que a gente tem que fazer perguntas? Porque a gente tem que descobrir algumas coisas desses clientes. Quais são? A gente tem que descobrir aqui, nesse trajeto, as necessidades não sei se vocês vão ver aí, mas eu vou passar para o slide. Tem que descobrir as necessidades, as crenças, as experiências anteriores dele, os valores, desconfortos. Sim, é, mano. Pronto. A gente vai ter que descobrir isso daqui. Então, as nossas perguntas vão ter que ser focadas nisso. Necessidade, crença, as experiências anteriores, os valores dele e o que causa desconforto, o que tira o sono dele. Por que a gente vai precisar disso aqui? Para a gente poder abordar na hora de fazer o fechamento. A gente precisa saber, rapaz, eu preciso saber, por exemplo, se é um cara de família, eu posso usar uma abordagem de família para ajudar ele a ficar mais confiante e fechar o negócio. Se eu percebo que o cara é avesso ao risco, pronto, eu estava lendo uma matéria ontem sobre o José do Sácaro. E aí, a matéria dizia que ele era avesso ao risco. Era mentira a matéria, mas dizia isso, que ele era avesso ao risco. Então, se a gente descobre que alguém é avesso ao risco, então a gente vai ter que mostrar, tá? Vai ter que fazer uma apresentação onde a gente mostre para o cliente, para o potencial cliente, que não tem tanto risco em ele colocar aqui o investimento dele. E assim, com relação ao negócio e a gente pode tanto ir pela vertente da segurança para aquelas pessoas que são avessas a risco, não totalmente avessas, mas quem não gosta de correr muito risco. Quando você entra na renda variável, não tem como dizer que não tem risco. Claro que tem. Mas aquelas pessoas que não gostam tanto de correr risco, você tem como ir pela linha da segurança. E para aquelas pessoas que querem realmente alavancar o resultado rápido, que são pessoas que são arrojadas, você tem como ir por outra linha. Porque se você pegar uma pessoa arrojada e começar a falar só de segurança, segurança, tem banco por trás e tal, e comparando com o poupança o tempo todo, para a pessoa aquilo não vai ser interessante. Entendeu? Da mesma forma que se você pega uma pessoa, que não gosta de correr tanto risco e você vai falar da volatilidade das criptomoedas, que ela pode, em programas de afiliados, alavancar o que ela ganha e tal, e fazer uma projeção de ganho, uma pessoa vai ficar assustada. Entendeu? Então, o que é bom para um é ruim para outro. Então, você tem que identificar qual a linha que você vai seguir. Se é a linha da segurança, porque temos instituição financeira, temos aquele com garantidor de crédito lá, do Bafim, e aí você tem como ir por uma linha da segurança. Mas, se a pessoa for arrojada, você já vai a volatilidade das criptomoedas, você mostra o avanço das principais criptomoedas no decorrer do tempo, com ela trabalhando dentro do negócio, quanto ela vai poder ganhar num espaço menor de tempo, entendeu? Então, é muito importante isso aqui. Você entender isso daqui antes, se for uma pessoa que você não conhece tão bem, e você direcionar o que é que vai ser importante para a pessoa. Essa linha é voltada para você pegar clientes frios. Eles pegam uma lista, eles pegam contatos, que os corretores estão bem acostumados a fazer isso, pegam uma lista de clientes e vão trabalhar e aí ele vai fazer a apresentação, mas para alguém que não conhece ele. Então, ele tem que conhecer as informações. Se você vai fazer uma venda para alguém que você já conhece, você já vai ter muitas dessas informações. Então, talvez você não precise perguntar tanto, mas no caso de alguém que você não conhece, você vai ter que interromper algumas vezes o caminho, você vai ter que parar algumas vezes aqui para conseguir arrancar informações dele que vai ajudar ele a passar pela bota. Porque se você não conseguir arrancar isso, a gente vai ver que vai chegar num ponto que ele vai ter que tomar a iniciativa, ele vai ter que definir uma ação e se você não souber como trabalhar essas crenças dele para ele romper esse limite da ação, você não vai conseguir fechar. E da mesma forma é o desconforto. Às vezes, o desconforto quando você se compra para mim é o principal. Esse aqui, ó. Desconforto para mim que é a dor, né? Descobri qual é a dor, o que é que tira o som da pessoa. E uma vez, eu até perguntei isso no nosso grupo aqui da Deus Crise. Qual é a principal dor do nosso cliente? E enquanto a gente vai falando aqui, eu quero que vocês pensem nisso. Porque a gente vai precisar, se você tiver algum insight de frases, de ideias de fechamento, a Luciana falou algumas coisas aqui, já vai anotando aí, eu coloco no bate-papo que a gente já vai servir para a gente usar no script. Uma vez que pegou as necessidades, agora a gente tem cinco, tem cinco pontos que a gente vai precisar estabelecer para construir esse caminho aqui. Quais são os cinco pontos que a gente vai precisar estabelecer? A gente vai precisar que o cliente atinja 100% de confiança no produto, no vendedor, em você, ou em mim, e na empresa. Ou seja, o cliente só vai passar para essa porta, o cliente só vai entrar e fechar a venda se ele tiver 100% de confiança no produto, 100% de confiança em você, 100% de confiança na empresa. Se ele não tiver um 100% aqui, dificilmente ele vai passar para essa porta, a não ser que você seja muito desenrolado com as outras duas coisas que precisa, com os outros percentuais, que é o percentual de conforto para comprar, o conforto para comprar, você vai ter que deixar o cara muito confortável, se ele não tiver aqui os 100% de certeza, você vai ter que deixar ele muito confortável e tem gente que ela é com natureza, ela gosta de comprar, ela gosta de fechar o negócio, então essas pessoas vão ser mais fácil de cruzar o caminho, mas essas pessoas são minorias, você pode cruzar esse daqui quando alguém procura, que foi a maioria dos casos, por exemplo, que aconteceu com o Inconciano, as pessoas nos procuravam para investir em criptomoedas, então era muito fácil porque quando ela me procurava, ela já tinha 100% de confiança em mim, quando ela já tinha 100% aqui, era fácil de eu conseguir passar para ela 100% de confiança no produto e na empresa e o conforto, o percentual de conforto dela em comprar estava grande, que ela já ia contratar para mim, então basicamente dois itens aqui, ela já tinha 100% de conforto e o outro item é o percentual de desconforto com dor, então quanto o cara está sentindo dor de ter rendimento baixo, eu acho pouco provável que alguém tenha essa dor, mas tem, então são poucas pessoas que estão incomodadas lá que a poupança está dando prejuízo porque a maioria das pessoas nem sequer sabe disso, eu mesmo conheço pessoas que têm, sei lá, 200 mil reais na poupança para uma emergência que eles não usam nunca e eles não tinham a poupança de rejuízo, eles não sabem que o dinheiro deles está lá como se estivesse debaixo do colchão, está desvalorizando, perdendo valor o tempo todo, eles nem se ligam disso, por quê? Porque até a hora que a mente na cabeça deles está aumentando, mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja ínfimo, está aumentando lá algum percentualzinho no final do mês e aí eles estão satisfeitos com isso, mal sabendo que esse percentualzinho que aumenta não pode nem a inflação, mas eles estão satisfeitos, então fazer o quê? Ninguém vai... E essas pessoas dificilmente vão nos procurar por parte desconfortável, então... Mas, em compensação, o nosso público maior, ele está na renda fixa. Um dado para vocês guardarem aí é que na Bolsa de Valores, isso é um dado do ano passado, tem umas reportagens agora recentes que diz que muita gente entrou na Bolsa agora em março e abril, até porque também a renda fixa agora se acabou, então qualquer pessoa que tem um pouquinho de inteligência vai sair da renda fixa. Aumentou muito em tanto as empresas de criptomoedas, exchanges, aumentou os clientes quanto a Bolsa de Valores aumentou. Mas só para vocês terem uma ideia, até o ano passado somente 30 mil, somente 30 mil clientes na Bolsa de Valores tinham mais do que mil reais. E a Bolsa de Valores tem mais de um milhão de cadastros, tinha no ano passado, mais de um milhão de cadastros. Então daí você tira o quanto que é o isho pequeno de nossos clientes, desses que estão na Bolsa. Se a gente for atrás dessa galera que gosta de risco variável e tal, são esses 30 mil. Esse daí é um isho muito pequeno para a gente. A grande massa, a grande massa está com dinheiro na renda fixa, está com dinheiro no CDB, está com dinheiro no Tesouro Direto, na poupança. A maioria está com dinheiro na poupança e no CDB. E a grande, 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 grande gigantesca é que não guarda nada, não investe nada. E aí, qual é a dor dessas pessoas? Então a gente vai ter que descobrir isso daqui, porque o nosso script ele vai ter que apresentar o produto, vai ter que nos apresentar, vai ter que apresentar a empresa, vai ter que trabalhar esse conforto do cara para ele comprar e vai ter que cutucar a dor do cara, aumentar o desconforto dele ainda mais para fazer com que ele caminhe isso aqui e feche. Beleza? 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 Beleza?